Olá periquitas! Cadê os periquitas no Brasil? Periquitas, no vídeo de hoje eu venho trazer pra vocês mais uma das nossas receitinhas de unha E hoje eu venho trazer pra vocês uma base coach ou top coach caseiro Sem precisar de ir para a cabine E você que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e venha fazer parte da nossa grande família E o nosso beijo pra nossa periquita VIP de hoje vai para arroba JuOffC15 Ela fez um dos nossos alongamentos de unha caseiro Parabéns! Então meus amores, você que me segue no Instagram, me siga lá Gilmara Carvalho Oficial Vamos a nossa dica de hoje Então meus amores, nós vamos precisar de uma base em color ou de esmalte em color E nós vamos precisar de uma cola Tec Bond É muito simples, fácil de vocês fazerem Vamos acrescentar 3 gotas de Tec Bond na nossa base Então Gil, como que eu vou usar essa base? Gente, essa base vocês podem estar colocando na sua unha natural E depois vocês podem ter a sua esmaltação A sua unha vai levar aí 15 dias sem descascar Vocês também podem estar finalizando com essa mesma base Pra deixar um brilho intenso e o esmalte ter a durabilidade aí de uns 10 a 15 dias Gente, é uma receita, uma receitinha porreta Fiz e funciona de verdade Até pra você tirar com acetona Dá um certo trabalhinho Mas vale a pena Então meus amores, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários Qualquer dúvida que vocês tenham Então meus amores, deixem a descrição de vídeos E um grande beijo Fiquem com Deus E até amanhã com a nossa próxima dica Fui! E até amanhã com a nossa próxima dica